Em ano eleitoral, a administração de Amazonino Mendes distribuiu bolas do modelo tipo dente de leite aos moradores da Zona Leste de Manaus. A distribuição ocorreu na manhã deste sábado, na Avenida Itaúba, durante o evento da Secretaria de Esportes e Juventude Segel, o Amazonas em Movimento. Além da distribuição de brinquedos às crianças, o governo também realizou brincadeiras para o público jovem e shows com a presença de cantores e dançarinos. Apesar da tentativa de promover algumas horas de alegria à população da Zona Leste, os moradores disseram que num lugar de bola e show, preferem outros presentes. Por que eles não distribuem remédios, saúde que é melhor para as pessoas? Esse dinheiro que ele está gastando com bola, essas bagunças aí, eu chamo de bagunça, porque eu achava que se ele botassem remédios nos hospitais, ele fazia muito mais negócio. Eles estão distribuindo aí bola, estão dando coisa esportiva, banda que é paga também, que vem cantar aí, né? Isso aí, para mim, está errado. A Zona Leste é considerada atualmente a mais populosa de Manaus, com mais de 600 mil habitantes. E é também a região que tem o menor índice de desenvolvimento humano, IDH, segundo o IBGE, de 0,681, numa escala até mil. O índice médio de escolaridade, condições de infraestrutura e renda per capita.